Boa tarde, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez na Praia do Xarel no Cabo de Santo Agostinho Olha como está gostoso aqui hoje, ó Deixei o kit família ali Acabamos de chegar aqui Deixei o kit família ali Vou lá pra nós Tomar um banho aí Aqui na Praia do Xarel No Cabo de Santo Agostinho É isso aí, pessoal Olha os prédios lá, ó Parra de Jangada Não sei se dá pra vocês ver aqui, ó Aqui é o O Paiva Eu Tenho o costume de dizer aí Quando eu viajo aí pro Mato Grosso, São Paulo Lá do aquele lado, lá do sul Eu tenho o costume de dizer Que de onde eu moro Não existe mais terra Aqui, ó Daqui Pra lá não tem mais terra É mar E céu A terra tá todinha, ó Daqui Pra lá Entendeu? Mas antes aí Você que não é inscrito aí no canal Se inscreve aí no canal de Josiel Menezes Dá aquele like aí de positivo E pode deixar aí o comentário Que Josiel Menezes aí tá à disposição Pra responder aí os comentários Tranquilo? A natureza é bonita, não é, pessoal? Então, já tô aqui, ó Na sombra aqui Oi Me preparando aí pra Tomar um banho Ó o Zoé aí, ó Tu vai tomar banho também, Zoé? O papai A Gabriela aí Bora tomar um banho Tu tá em que praia, Zoé? É De Não Praia do Xarel Praia do Xarel Vigente Praia do Xarel Vigente, é? O Xarel tá aqui De Xarel Então, vou me preparar aqui Pra Tomar um banho Então, vamos lá Tomar um banho Bora, Zoé Tá Vem Pode, animation Pode, animation Boa dense Não weiß Não, não weiß Aqui pessoal, o que está viciando aí, tem menina aqui tomando banho aqui ó, na presa Olha, deixa a olhar a mamãe ali ó, a gostar não? Dito que está gostando aqui da taxarela! Aaaaaaaaaaaa! Ei, nalizou, olha! Pátau o meu pegue! Eu lembro de lá em cima! Põe! Ficacê! Ficacê! Tô, 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 tô! A CIDADE NO BRASIL Tá com medo da água ele Então é isso aí Vamos mais pra dentro aqui Se molhar Então eu vou Finalizar por aqui E até o próximo Episódio E até o próximo